É um tipo de escola que temos um currículo internacional, mas deixamos as crianças estudarem de uma maneira muito mais flexível. Encontramos as paixões que as crianças têm. Então fazem o currículo internacional ao ritmo deles, com a flexibilidade toda de muitas cadeias diferentes, mas ao mesmo tempo também podem fazer desporto, encontrar as paixões no que um dia acham que vão trabalhar, passarem tempo a fazer isso. E eu acho que é isso que as nossas querências muitas vezes precisam, menos ansiedade, menos depressão por causa do estresse que a gente pensa dos 12 ou 18 que vai mudar a vida deles se eles serem muito bons em matemática ou geografia, mas não, a gente precisamos de bons humanos, precisamos de pessoas que usam os talentos, são muito bons em tudo, naquilo que eles têm mesmo no coração que querem mostrar para fora. E o Brave Generation é isso que faz, não põe todos iguais, deixa cada um ser diferente e começamos isso desde os 12. O time já me tinha convidado para vir aqui visitar a escola várias vezes, hoje foi a oportunidade e foi uma oportunidade também com um segundo sentido. É que nós vamos receber muitos jovens, muitas crianças ucranianas e que não falam português e não falam inglês. E por isso mesmo aqui está todo o espírito que é absolutamente necessário para que essas crianças possam ser acolhidas e estamos a tratar de transporte, estamos a tratar de alojamento, mas depois do acompanhamento e da integração delas também na comunidade. E por isso aqui eles podem fazê-lo de uma forma flexível, de uma forma completamente aberta, de cabeça e isso para nós é fundamental, é estarmos sempre a preparar, e essa é um bocadinho a minha função, é estar a preparar já os passos seguintes de toda esta grande operação com a SOS Ucrânia.